Quando a saudade vaga o coração da gente Pega a ver onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade vaga o coração da gente Pega a ver onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O caba pode ser valente e chora Pelo mundo de dinheiro e chora Se pode que nem certamente e chora Só na lembrança de um beijo e chora O caba pode ser valente e chora Pelo mundo de dinheiro e chora Se pode que nem certamente e chora Só na lembrança de um beijo e chora Aroi do rei desenvolvendo os pecados Amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade vaga o coração da gente Pega a ver onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum Amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O caba pode ser valente e chora Pelo mundo de dinheiro e chora Se pode que nem certamente e chora Só na lembrança de um beijo e chora O caba pode ser valente e chora Pelo mundo de dinheiro e chora Se pode que nem certamente e chora Só na lembrança de um beijo e chora Chega meu bem pra você o short É o volume 6 A Vivo Simbora Malvin Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco E quando o fole tá tocando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo O meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou nem conversando E nosso amor vai aumentando Pra que coisa mais pior Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós de bem, igual a dação E a nossa multa é de mais fruga Do que essa que nós dão Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Simbora! É o ritmo do chote É volume seis! Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós de bem, igual a dação E a nossa multa é de mais fruga Do que essa que nós dão Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra mim Na margem de São Francisco Nasceu a beleza E a natureza ela conseguiu Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha mocidade visitava todo dia Atravessando a ponte A de alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessando a ponte Que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança Esquisito era a carranca E o ápito do trem Mas eu já valido quando a ponte levantava E o vapor passava no gostoso Vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eita e esse forró do passado Você pode contratar pelo 091 9963 9246 E 88035691 Na imagem de São Francisco Nasceu a beleza E a natureza Ela aconselhou Jesus abençoou Com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou Com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina No outro lado do rio Tem uma cidade Que na minha mocidade Visitava todo dia Atravessando a ponte Que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessando a ponte Aqui alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança Esquisito era a carranca E o ápido do trem Mas achava lindo Quando a ponte levantava E o vapor passava Num gostoso vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas duas eu acho Uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina 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 Eu gosto de Juazeiro E agora o pé camina Eita, tá danado E a roda o rei E o alvinho dos teclados ao vivo Vamos dançar só de mais Ah, menino Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O mundo tá perdido Eu não me entendo mais Ai, 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 meu Deus No escuro a confissão Para mim não tá bem claro O que é que eu faço da paixão Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O mundo tá perdido Eu não me entendo mais Ai, 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 meu Deus No escuro a confissão Para mim não tá bem claro O que é que eu faço da paixão Basta ver como eu estou Injeitado e sem amor Vem depressa Me abraçar Me abraçar Seja santo Seja alguém O que é que eu faço da paixão O que é que eu faço da paixão? O que é que eu faço da paixão? Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O mundo tá perdido Eu não me entendo mais Ai, 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 meu Deus No escuro a confissão No escuro a confissão Para mim não tá bem claro O que é que eu faço da paixão Basta ver como eu faço da paixão Simbora, esse short é bom demais Se duas vidas tivesse Se duas vidas teria Pra viver com você Se dez amores tivesse Se dez amores teria Só pra te querer Se duas vidas tivesse, duas vidas teria pra viver com você Se dez amores tivesse, dez amores teria só pra te querer Bem querer, meu bem querer, tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer Você me completa, minha cara metade, eu completo você Nossa felicidade só não vê quem não vê, é viver pra querer, eu querer pra viver A gente se fala, se toca e se cala pra se pertencer A gente viaja além do prazer, nosso amor faz a moda pra não ser Bem querer, meu bem querer, tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer Bem querer, meu bem querer, tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer Se duas vidas tivesse, duas vidas teria pra viver com você Se dez amores tivesse, dez amores teria só pra te querer Se duas vidas tivesse, duas vidas teria pra viver com você Se dez amores tivesse, dez amores teria só pra te querer Bem querer, meu bem querer, tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer Você me completa, minha cara metade, eu completo você Nossa felicidade só não vê quem não vê, é viver pra querer, eu querer pra viver A gente se fala, se toca e se cala pra se pertencer A gente viaja além do prazer, nosso amor faz a moda pra não ser Bem poder, meu bem querer, meu bem querer, tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer Bem querer, meu bem querer, meu bem querer, tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ai tá, me lembro do cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado Um chiquinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e um perfume pelo ar Lua esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha A lua malandrinha pela tachinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Lua esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha A lua malandrinha pela tachinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Assim eu vou amar até de manhã Pode vir Os traços de uma morena quase morrer um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado de bastinho, batom Um copo de cerveja, um avião na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e um perfume pelo ar Numa esteira O meu safado pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Ao lado do meu velho alforço de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha A lua malandrinha pela tachinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Lua esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha A lua malandrinha pela tachinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Não sou profeta nem tampouco missionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vira, tira o verso da cartola Chora a viola desse mundo sem amor Desigualdade e rima com hipotruzia Não tem verso nem poesia que console o cantador A natureza na fumoça se mistura Mói a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Boi com sede, bebe lomba Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede, bebe lomba Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Ah, mundão sem porteira acaba não, mundão Não sou profeta nem com pouco zionário Mas o viário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais do que o da tesoura e da navalha Levando a vida, tira o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade, rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console o cantador A natureza na fumaça se mistura Boi é criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Boi com sede, bebe lomba Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede, bebe lomba Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede, bebe lomba Boi com sede, bebe lomba Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede, bebe lomba Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono É volume seis É aro do rei, se envolve os teclados ao vivo Agora é o melhor do short do passado Nunca vi rastro de cobra, nem coro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Como sou? Nunca vi rastro de cobra, nem coro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Quando eu tava pra nascer De vez em quando eu ouvia Eu ouvia a mãe dizer Ai meu Deus, como eu queria Que esse cabra fosse homem Cabra machucada na Ai mamãe, aqui estou eu Mamãe, aqui estou eu Sou homem com agar e com sul Nunca vi rastro de cobra, nem coro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Como sou? Nunca vi rastro de cobra, nem coro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Eu sou homem com H, e com H sou muito homem Se você quer duvidar, fale bem pelo meu nome Já tô quase namorando, namorando pra casar Maria diz que eu sou, Maria diz que eu sou, sou homem com H Como sou, nunca vi rastro de cobra nem coro de lobisome Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come O que eu sou é homem, o que eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Como sou, nunca vi rastro de cobra nem coro de lobisome Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come O que eu sou é homem, o que eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Nunca vi rastro de cobra nem coro de lobisome Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come O que eu sou é homem, o que eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Nunca vi rastro de cobra nem coro de lobisome Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem Como sou Eita! Com vocês, Dua Lideira É Haroldo Reis, Haroldo Reis e Valvinho dos Teclados Ao vivo, volume 6 Apoio cultural da loja Renata Tecidos A moda em tecidos Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta-se fogo em mim Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta-se fogo em mim Capim seco pega fogo Se o fogo der no capim Meu amor, eu pego fogo Se você tocar em mim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta-se fogo em mim Não encosta-se fogo em mim Não encosta-se fogo em mim Sei que será um estouro Se você tocar em mim Mas meu bem, nosso namoro Só é gostosinho assim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta-se fogo em mim Eu sou o estupim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estouro da bomba Não encosta-se fogo em mim Capim seco pega fogo Se o fogo der no capim Meu amor, eu pego fogo Se você tocar em mim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Porque você é o fogo Eu sou o estupim Meu olhar não leva jeito de chorar Quando vê o teu sorriso derramar Esse riso cristalino de alegria Quando vejo que a praia deu no mar Ela é dança e triste assim como eu estou E se feliz na vida como está Mas felicidade em mim é teu amor Eu gostaria que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte da paixão Os meus braços abraçam o corpo de outro amor Quando vejo que essa praia deu no mar Meu olhar não leva jeito de chorar Quando vê o teu sorriso derramar Esse riso cristalino de alegria Quando vejo que a praia deu no mar Ela é dança e triste assim como eu estou E se feliz na vida como está Felicidade em mim é teu amor Eu gostaria que uma noite de luar Quando a brisa dessa noite te abraçar Vai sentir o frio forte da paixão Os meus braços abraçam o corpo de outro amor Eu não vejo que essa praia deu no mar Olha só A sanfona vai só morder Vai só morder Mordendo os teclados E a gente agarrou da neguinha no salão e em chinelo Eu gostaria que essa praia deu no mar Eu gostaria que essa praia deu no mar Vai sentir o meu coração Vai sentir o frio forte da paixão Pois meu braço abraça o corpo de outro amor Eu não vejo que essa praia deu no mar Eu gostaria que essa praia deu no mar Eu gostaria que essa praia deu no mar Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro Fiz a tancerão A vida do Paraíba Não fui brincadeira Extervente de pedreiro Pra ganhar o pão Fiz economia Deixei de fumar Comprei um abril de filme Mandei pro meu peito Fiquei muito revoltado Quando eu regressei Um abril que eu dei pra ela Ela doou pra alguém Mas ela deu rádio Ela deu rádio Nem me disse nada Ela deu rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei E me presenteei Ela deu rádio Nem me disse nada Ela deu rádio Mas ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei Eu sou honesto Sou trabalhador Mas não gosto de deboche com a minha cara Não vou inventar boneca Pra outros brincar Ninguém vai pintar o sete desse pau de arara Eu não tolero tanto desaforo Tem mulher que só aprende Quando o couro desce Pra gente ficar impede Eu vou lhe dar uma salva Pois o rádio que eu comprei Todo mundo já conhece Ela deu rádio Ela deu rádio Nem me disse nada Ela deu rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei E me presenteei Ela deu rádio Nem me disse nada Ela deu rádio Mas ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei E me presenteei Tem nada não Deus tá vendo Acabou todo em um rádio Tive que trocar as pilha Oh meu Deus E agora? Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro Fiz a terceirão Rapida do Paraíba Não fui brincadeira De servente e de pedreiro Pra ganhar o pão Fiz economia Deixei de fumar Comprei um rádio de pino E mandei pro meu peito Fiquei muito revoltado Quando regressei O rádio que eu dei pra ela Ela doou pra alguém Mas ela deu rádio Ela deu rádio Nem me disse nada Ela deu rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei E me presenteei Ela deu rádio Nem me disse nada Ela deu rádio Mas ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei E me presenteei Ela deu o rádio, nem me disse nada, ela deu o rádio, mas ela deu sim, foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça o rádio que eu comprei e lhe presenteei Ela deu o rádio, nem me disse nada, ela deu o rádio, mas ela deu sim, foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça o rádio que eu comprei e lhe presenteei Eita menina danada! Mandacaru quando o funeral não aceita É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina quando enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia cumprida não quer mais sapato baixo Vestido bem citado não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já tá pintada Só vivem suspirando, só dando acordado Pai levando tudo, a filha doentada Não dorme nem estuda, não combina mais nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, ouvindo a linturina Que o mal é da idade, que o mal é da menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já tá pintada Só vivem suspirando, só dando acordado Pai levando tudo, a filha doentada Não dorme nem estuda, não combina mais nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, ouvindo a linturina Que o mal é da idade, que o mal é da menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu tô madurão, passei da flor da idade Mas ainda tenho alguma mocidade Vou cuidar de mim, para não acontecer Vou comprar ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu já procurei Um doutor amigo, que René falou Pode contar comigo Ele me ensinou e eu faço pra você Vou lhe dar ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu andava triste, quase apavorado Estava me fazendo de pobre coitado Minha companheira tá feliz porque Eu comprei ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu tô madurão, passei da flor da idade O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Morena diz onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Eu vivo triste, meu amor me beija, mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo eu sei que me envenena, mas eu tenho a pena que ele é matador Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador Morena diz onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Chega pra perto, me dá um arrojo, que eu já tô roxo de tanto roer Acende o fogo da minha fogueira, que a noite inteira só falta eu morrer Te procurando, meu amor te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer Te procurando, meu amor te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer Morena diz onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Ô morena, me diz onde é que tu tava, com nada Eu passei a noite inteira te procurando Cadê você? Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Eu vivo triste, meu amor me beija, mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tenha pena, se ele é matador Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cava beijador Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Quem não conhece, virina, chique, chique, que mudou uma boutique para a vida melhorar Pedro, caroço, filho, desapaga nela, passa o dia na esquina, fazendo a cena pra ela Ele tá de olho, é na boutique dela 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 Antigamente, se virina, coitadinha, ela é muito pobrezinha, ninguém quer me namorar Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando em me dar trambique, Pedro, Kelly, paqueira Ele tá de olho, é na boutique dela, viu? É na boutique dela Mas é na boutique dela É na boutique dela Mas se virina não dá confiança, Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro, caroço, é insistente, não desiste, com vantagem ele permanece e te finge que se apaixonou É na boutique dela É na boutique dela É na boutique dela É na boutique dela Ô minha filha, ô esse menino Não tem confiança, Pedro, não Capa safado, não vai te dar futuro nenhum É Ô, Arondo Reis, vai vir nos tecados, é melhor É, não é? Quem não conhece? Siverina, chique, chique, que botou uma boutique para a vida Melhora Pedro Garouço, filho diz, é pagamela Passa o dia na esquina, fazendo aceno pra ela É na boutique dela, viu? É na boutique dela É na boutique dela É na boutique dela Antigamente, Siverina, coitadinha, era muito pobrezinha Ninguém quer lhe namorar Mas hoje em dia é só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar trambique, Pedro, Kelly, paquera Melhor de hoje É na boutique dela 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 Eu ouvi falar que é na boutique dela É na boutique dela Chega lá É um short gostoso É o volume 6 Arou do rei, devolve os teclados ao vivo Conheço o homem que é pra lá do pouco Ele trouxe o dom desde que nasceu Faz caridade, dando amor em todo canto Só não é o santo porque não morreu Ele é capaz de tirar a camisa E dar quem precisa pra ele é comum Ele é capaz de tirar toda a roupa Tira toda a roupa E dar pra qualquer um Ele é capaz de tirar toda a roupa Tira toda a roupa E dar pra qualquer um Ele não pode ver ninguém doente Sai correndo na frente pra remediar Vai abrigando a quem não tem abrigo A todo mendigo ele quer ajudar É bem difícil se encontrar pessoa Quando é tão boa ser tão boa assim Ele é outro dia no meio da praça Que tirar a calça E querer dar pra mim Ele é outro dia no meio da praça Que tirar a calça E querer dar pra mim Acaba, amor Esse é bom demais Parece volume dos teclados Porque é bom Conheço o homem que é pra lá do pouco Ele trouxe o dom desde que nasceu Faz caridade, dando amor em todo canto Só não é um santo porque não morreu Ele é capaz de tirar a camisa E dar quem precisa pra ele é comum Ele é capaz de tirar toda a roupa Tira toda a roupa E dar pra qualquer um Ele é capaz de tirar toda a roupa Tira toda a roupa E dar pra qualquer um Ele não pode ver ninguém doente Sai correndo na frente pra remediar Vai abrigando a quem não tem abrigo A todo medico ele quer ajudar É bem difícil se encontrar pessoa Quando é tão boa Ser tão boa assim Ele é outro dia no meio da praça Que tirar a calça E querer dar pra mim Ele é outro dia no meio da praça Que tirar a calça E querer dar pra mim Gente boa assim eu nunca vi não Aroldo Rezo e Fabrino Checado da Upibo Eita! Esse é o volume 6 Apoio cultural da loja Renata Tecidos A moda em tecidos Vamos chegar no show Pra todo lado que eu me viro Tem um núcleo Com um jefinho mandado por um jefão Tem núcleo do picão Tem núcleo do sabido Tem núcleo do bobão Tem núcleo do entendido Tem núcleo do marido Tem núcleo da mulher E eu sei bem como é que é É tubarão comendo peixe Padre me deixa trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixa trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixa trabalhar no núcleo desse Tem núcleo do puxa saco Tem núcleo do operário Tem núcleo do enjo saco Tem núcleo do ataro Tem núcleo do mencionado Tem núcleo do gavião Tem núcleo da confusão E tubarão comendo peixe Padre me deixa trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixa trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixe trabalhar no núcleo desse Assim até eu, o núcleo desse Quem é que não quer? Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixe trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixe trabalhar no núcleo desse A Rua do Reis e Bob dos Teclados ao vivo É ao vivo, é ao vivo, sim, achou! Pra todo lado que eu me viro, tem um núcleo Com um chefinho mandado por um chefão Tem núcleo do picão, tem núcleo do sabido Tem núcleo do bobão, tem núcleo do entendido Tem núcleo do marido, tem núcleo da mulher E eu sei bem como é que é É tubarão comendo peixe O patrão me deixe trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixe trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixe trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixe trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixe trabalhar no núcleo desse Eu quero 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 trabalhar no núcleo desse Deus primeiro Por mais um monte, o núcleo deludio Eu quero trabalhar no núcleo desse Eu quero divulgar no núcleo desse Ya HUMAN 6 Eu quero trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Nasci lá na cidade, me casei na serra Comi a Mariana, moça lá do fora Um dia estranhei os carinhos dela Disse adeus, Mariana, que já vou embora Eita mulher miserável É mulher de brigar com qualquer homem, amigo É gaúcha de verdade, de quatro costados Só usa chapa grande de borracha espora E eu estava vendo um caso complicado Disse adeus, Mariana, que já vou embora Se ela me via, Mariana Nunca na vida que ela casava comigo Eita mulher marvada Nem me enropeu um dia, me tirou da cama Selou o meu tordilho e saiu o campo afora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus, Mariana, que já vou embora Mas se eu soubesse que Mariana era assim Mas nunca que eu casava com ela Agora aguenta, bobaião Ela não disse nada, mas ficou se foda Se era dessa vez que eu daria o fora Segurou a soiteira, veio contra mim Eu disse, larga Mariana, que eu não vou embora Eu não quero dizer que Mariana me batesse Mas quase, quase, também Se ela me batesse e ninguém tinha nada com isso Quem tava apanhando era eu mesmo E ela desangada foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou porta fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Olá,dessus, Mariana, que eu já vou embora A CIDADE NO BRASIL